Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de noções de contabilidade. Nós vamos dar agora continuidade às definições. A aula passada a gente viu algumas definições e agora a gente vai dar continuidade, ok? Na sua apostila, você pode ir acompanhando comigo, na página 4, vai ter lá a definição de capital. O que é o capital? O capital é o valor que você investiu ou que o empresário investiu para abrir uma empresa, certo? Então, capital é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, seja por terceiros ou por proprietários, ou seja, é a soma das riquezas ou recursos acumulados que se destinam à produção de novas riquezas. A expressão capital tem vários significados distintos. O capital é dividido em capital social, capital próprio, capital de terceiros e capital de giro. Alguns desses nomes, com certeza, você já ouviu falar, né? Mas vamos lá. O que é o capital social? É o investimento inicial. Então, por exemplo, eu quero abrir uma empresa de açaí, certo? Eu vou abrir uma empresa de açaí. Então, eu vou investir nessa minha empresa de açaí 60 mil reais. Esses 60 mil reais que eu estou investindo para abrir a minha empresa é o meu capital social. É o valor que eu estou destinando para abrir a minha empresa, para que ela comece a funcionar e para que ela dê início às funções da empresa, ok? Então, o capital social é o investimento feito para abrir a empresa. O capital próprio constitui a riqueza líquida à disposição dos proprietários. é a soma do capital social, suas variações, os lucros e as reservas. Quando a empresa está em funcionamento e ela começa a dar lucro, quando eu juntar o lucro com o valor que eu investi, se sobrou algum valor, com o valor dos sócios, com tudo, se tiver sócio, isso aí é que constitui o capital próprio. É o capital próprio da empresa. É aquele valor que se originou da própria atividade econômica da empresa, quando ela começa a lucrar, ok? Quando a empresa começa a dar lucro, ela vai gerar o capital próprio. Capital de terceiros corresponde ao passivo real ou passivo exigível da empresa e representa os investimentos feitos em recursos de terceiros. Por exemplo, compra de um imóvel financiado pelo banco em 12 vezes ou compra de mercadorias com pagamento a prazo. Então, o capital de terceiro é um capital que você precisa para que a sua empresa se desenvolva. Quando você compra a prazo ao seu fornecedor, você está dizendo que você vai pagar com mais tempo. Você não vai desembolsar todo o dinheiro na hora, ok? Então, isso aí é um financiamento. Ele está te dando um prazo. Então, você está gerando a sua empresa com capital de terceiro. Ou então, quando você compra um banco e... Perdão. Ou então, quando você compra um terreno e financia. Você financia ele em 24 parcelas. Então, você está utilizando o capital de terceiros. Porque você está usando o terreno, mas você vai pagar a longo prazo, ok? Capital de giro é um dinheiro que você tem separado para que você consiga dar continuidade às atividades da empresa. Por quê? Toda empresa, quando ela abre, no início, nem sempre ela vai dar lucro. Possa ser, muitas empresas quebram justamente por essa falta de planejamento. Pode ser que ela abre e ela demore um pouco a gerar um lucro. Então, você vai precisar investir na empresa. Você vai precisar colocar mais dinheiro. Além do dinheiro que você colocou para abrir a empresa, você vai precisar injetar mais dinheiro para que ela consiga dar continuidade às atividades. E é isso que a gente chama de capital de giro. É um valor que você precisa ter separado para que você possa dar continuidade à atividade das empresas, ok? Pronto. Nós vimos aí as principais definições, definições de patrimônio, de bens, de direitos, de obrigação. O que compõe o quê? Se elas compõem ativo e se compõem o passivo, ok? O ativo é a parte positiva, é a parte que cresce da empresa. E o passivo é a parte negativa, é a parte das dívidas, das obrigações, do que você vai precisar pagar. E agora nós vamos falar sobre método de escrituração, débito e crédito. Acompanha comigo, por favor, aí na sua postilha na página 5. As palavras débito e crédito na linguagem contábil têm significados muito diferentes daqueles que têm na linguagem cotidiana. É errado associar o débito e o crédito da contabilidade com subtração e adição do financeiro. O correto é associá-los ao termo destino e origem, respectivamente. O que acontece? Geralmente, devido a nossa linguagem de banco, a gente tende a achar que crédito é uma coisa positiva e débito é uma coisa negativa. Porém, na contabilidade, a gente não usa esse raciocínio. Por quê? Pensa bem comigo. Quando você faz um depósito em um banco, que você pega lá seu extrato, ou você pega um relatório, vai ter lá crédito. Então, se você fez um depósito de mil reais, crédito de mil reais, a gente entende que tipo, ah, eu acreditei mil reais, então isso é positivo. Se eu fiz um depósito, significa que eu estou colocando dinheiro na conta, então pra mim o crédito é positivo. É assim que naturalmente a gente pensa, né? Devido a linguagem de banco. E quando a gente vai lá, eu depositei mil reais, mas aí eu saquei 900. Quando eu saco esses 900, vem lá, débito. Então, saiu da minha conta 900 reais. Você já pensa, um débito é algo ruim. Por quê? Eu estou sacando da minha conta 900 reais. Então, por isso, devido a essa linguagem de banco, a gente acha que crédito é algo positivo e débito é algo negativo. Por quê? Quando você deposita um dinheiro para o banco, o banco fica com a obrigação. Lembra lá da obrigação, que é a obrigação de pagamento? O banco, ele fica na obrigação de, na hora que você quiser esse dinheiro, ele te pagar. Por isso que para o banco é um crédito. Lembra que o crédito, ele está no passivo? O passivo, que é as contas, as obrigações. Pronto. Para o banco, enquanto empresa, ele vai ficar com a obrigação de te pagar esse dinheiro. Por quê? Você depositou esse dinheiro lá. Então, o banco, em relação a você, ele vai ficar com o crédito. Ele vai ficar com uma obrigação de te pagar esse dinheiro. Você depositou mil reais, mas na hora que você quiser sacar os 900, ele vai ter que ter esse dinheiro para te dar. Então, quando a gente faz esse depósito, o banco fica na obrigação de te dar de volta esse dinheiro quando você pedir. Por isso que fica um crédito. E na sua cabeça, para você, é positivo. Quando você saca, você depositou mil, você sacou 900, a obrigação do banco diminui. Diminui de quanto? De mil para cem. Por quê? Você depositou mil e sacou 900, quanto é que ficou na sua conta? Apenas cem reais. Então, a obrigação do banco te pagar aquele montante de mil reais, ele diminuiu. Ele diminuiu para apenas cem reais. Por isso que é um débito. Ok? Para o banco, diminui a obrigação. A obrigação, ela diminui com o débito. Por isso que mil menos os 900 que você sacou, fica apenas cem reais. A obrigação do banco diminuiu. Por isso que é um débito. Ok? Então, na contabilidade, ela funciona do seguinte modo. Isso aqui, a gente chama de razonete. Apenas por convenção da contabilidade. É apenas para que a gente consiga se orientar no que vai gerar os nossos relatórios. Apenas por convenção, a contabilidade, ela instituiu de que do lado esquerdo a gente coloca o débito e do lado direito a gente vai colocar o crédito. O débito, do lado direito, ele vai constituir o ativo. E do lado esquerdo nós temos o passivo. Certo? Então, o débito, ele está no lado do ativo. O débito, geralmente, aumenta o ativo. Por quê? É o que eu tenho em dinheiro. Isso na contabilidade. Apenas por convenção. Então, você não vai mais lembrar daquela definição de que débito é algo ruim e crédito é algo bom. Aqui na contabilidade, esse sinônimo inverte, justamente pela questão que eu já te expliquei, que é a questão do banco. Que quando você deposita o dinheiro, o banco fica na obrigação de te pagar. Por isso que sai lá na notinha crédito e você acha que para você é negativo, porque você depositou. Só por essa convenção, tá? Por causa da questão do banco. Porque o banco é uma entidade, o banco é uma empresa, ele tem patrimônio, conforme eu já falei. E aí, com o patrimônio da empresa, quando você deposita, ele fica na obrigação. Ele vai ficar no passivo. A obrigação, ela aumenta com o crédito. Então, conforme o banco está nessa obrigação de te pagar esse dinheiro, por isso que sai lá na fichinha, no extrato que você puxa como crédito, ok? Simplesmente por isso. Mas aqui na contabilidade, você vai ter que lembrar disso. Que o débito é como se fosse algo positivo e o crédito é como se fosse negativo. Por quê? O débito, ele vai estar no ativo e tudo que a gente debitar, que for em dinheiro, por exemplo, o estoque, clientes que a gente recebeu pagamento, o investimento que a gente recebeu um retorno. Então, tudo isso vai entrar aqui, na parte do débito. E ele vai aumentar o nosso ativo. O ativo é o que constitui o patrimônio da empresa também. E todas as obrigações, por exemplo, pagamento de fornecedor, pagamento dos nossos colaboradores, pagamento de impostos, tudo que tiver a pagar, que for uma obrigação, vai estar registrado no crédito, que vai ser no passivo, ok? Então, resumindo, o ativo, ele está do lado esquerdo. A gente sempre usa essa razonete para termos de registro. O ativo, ele vai estar do lado esquerdo. E tudo que vai aumentar o ativo, a gente vai debitar. É como se fosse algo positivo. É tudo que entra em dispositivo. Dinheiro, tudo que entra em clientes que vão efetuar pagamento, tudo que entra em dispositivo, entra para o lado do ativo. E todas as obrigações, elas estão no lado do passivo. E as obrigações, elas aumentam com o crédito. Então, fornecedor, colaborador, imposto a pagar, é uma obrigação. Então, a gente vai registrar desse lado, que é o lado do crédito, que é o lado do passivo, ok? Ficou claro isso aí? Vamos encerrar agora essa aula e na aula seguinte a gente vai dar continuidade. Até lá! Tchau! Tchau!